Pra quem mentir, fugir que bebo Ventar ficar amigos, sem rancor A emoção acabou, que coincidência é o amor A nossa música nunca mais tocou Pra quem usar de tanta educação Pra destilar terceiras intenções Despediçando meu mel Devagarzinho, flor em flor Entre os meus inimigos, beija-flor Eu protegi teu nome Em um codinome, beija-flor Não responda nunca, meu amor Pra qualquer um na rua beija-flor E só eu que podia Dentro da tua orelha fria Dizer segredos de liquidificador Você sonhava acordada Com medo de não sentir dor Prendia o choro e aguava o bom do amor Abre o olho, rapaz Prendia o choro e aguava o bom do amor Aprendia o choro e aguava o bom do amor Aprendia o choro e aguava o bom do amor